Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos iniciando mais um Expresso Matinal, onde eu separei notícias que vão alegrar vocês que, olha, vou te falar, tá saindo uma barra aí essas notícias que nós estamos recebendo nos últimos dois dias mas, creio que essas aqui que eu separei vão animar vocês e uma delas vai ter uma cobrança aqui, tá certo? Uma cobrança grave A primeira notícia que eu separei, vamos pra tela aqui PF Mira, desvio de verbas na prefeitura de Uberaba Tá certo? Agentes da PF cumprem mandados em Uberaba e nas cidades paulistas de Mauá e São Sebastião A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 24 mandados judiciais de busca e apreensão no âmbito da Operação Monturo que investiga desvio de verbas públicas de limpeza urbana da prefeitura de Uberaba, no interior de Minas Os mandados foram expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Uberaba e estão sendo cumpridos em Uberaba e nas cidades paulistas de Mauá e São Sebastião As investigações que tiveram início em 2018 identificaram indícios de relacionamento suspeito entre servidores da prefeitura e empresas subcontratadas pelas empresas executoras do serviço de limpeza urbana no município Ainda surgiram evidências de superfaturamento, fraude e alicitação, falsidade ideológica, recebimento de vantagens indevidas pelos servidores municipais Então tá aí, uma notícia boa Combate à corrupção, tá certo? É sempre bom vermos o combate à corrupção É sempre bom vermos o zelo pelo dinheiro público Então é uma notícia boa Nessa mesma esteira, mais uma notícia boa PF apreende celular de secretário e faz buscas na prefeitura de Recife em investigação sobre compra de respiradores sem licitação A Polícia Federal cumpriu nesta manhã de quinta-feira, 28 de maio mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura de Recife, no Pernambuco A operação investiga supostas irregularidades em contratos firmados para a compra de respiradores pulmonares durante a pandemia de Covid-19 E o contrato se deu por meio de dispensas de licitação pela Secretaria de Saúde do Recife Esta foi a segunda fase da operação apneia deflagrada em conjunto com o Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União Segundo as investigações, empresas com débitos com a União superiores a R$ 9 milhões se utilizaram de uma microempresa fantasma que estava em nome da ex-companheira do proprietário de fato A PF constatou que o total contratado com a Prefeitura ultrapassava o patamar de R$ 11 milhões No entanto, a empresa tinha um capital social de apenas R$ 50 mil Logo, não poderia faturar mais que R$ 360 mil por ano Dos 500 respiradores solicitados na compra apenas R$ 35 foram entregues O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, do PSB Já divulgou nota Segundo ele, a referida compra foi cancelada pela Secretaria de Saúde E o único valor pago de R$ 1 milhão e R$ 75 mil Já foi devolvido pela empresa à Prefeitura no último dia 22 Portanto, não há possibilidade de haver qualquer prejuízo à Prefeitura do Recife Vamos aguardar as investigações Vamos aguardar, é muito cedo para acusar ou para defender Mas é uma boa notícia Vemos que a Polícia Federal está trabalhando E está zelando pelo bem público O dinheiro do pagador de impostos Que está sendo usado indevidamente em diversos locais do país Está sendo furtado dos cofres públicos Então, é esse tipo de ação que a gente espera da Polícia Federal Nós esperamos que o Ministério Público Federal Se utilize da Polícia Federal para esses fins Esperamos que o STF se utilize para esses fins Não para fazer o que fizeram com os mandados de Alexandre de Moraes Não que seja culpa da Polícia Federal De forma alguma A Polícia Federal apenas cumpriu ordens A culpa está em quem deu as ordens Bolsonaro sanciona com vetos o projeto de socorro financeiro O presidente sanciona com vetos o projeto bilionário de socorro financeiro A estados e municípios em meio à pandemia O presidente da República, Jair Bolsonaro Sancionou com vetos o projeto que prevê Ajuda financeira de 60 bilhões A estados e municípios em meio à pandemia de coronavírus O texto foi publicado na edição desta quinta-feira No Diário Oficial da União Bolsonaro acolheu os vetos sugeridos pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes Principalmente o que abria exceções em relação ao congelamento de salário dos servidores Dessa forma, com a sanção presidencial Não haverá reajustes para servidores até o final do ano que vem Um outro veto de Bolsonaro Foi no texto que permitia a estados e municípios Municípios suspenderam o pagamento das dívidas com bancos e organismos internacionais A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em 8 de maio O texto prevê que a União vai transferir diretamente a estados e municípios 82 bilhões Divididos em 4 parcelas mensais Eu não sei o que aconteceu aqui no site Vou atualizar para ver Mas vocês podem ver que as fontes estão Totalmente erradas aqui Está diferente Mas isso é no site RenovaMedia Aqui, acertou agora Está certo? 60 bilhões Divididos em 4 parcelas mensais Então está aí Está sancionado Ajuda a estados e municípios Eu, Daniel Barros Sou contra esse projeto Mas o Congresso aprovou Bolsonaro fez os vetos que achou necessário Que a equipe econômica indicou Então vamos respeitar a decisão aí Do Congresso e do presidente Trump assina a ordem executiva Que responsabiliza a rede social Que restringir e suspender contas de usuários injustamente Isso é o mais correto que tem Porque os conservadores sofrem sim censuras Nós vemos isso todos os dias Nas redes sociais Todos os dias Eu mesmo já sofri Já sofri bloqueios Eu sofri bloqueio Porque eu publiquei um vídeo De uma lontra Uma lontra Sendo molhada como uma mangueira Por incrível que pareça Eu tive minha conta suspensa no Facebook Fiquei bloqueado, aliás Não foi suspensa Tive minha conta bloqueada Não pude fazer postagens durante 7 dias Porque eles classificaram como fora das regras Da comunidade Então Há de se Aplaudir A iniciativa do presidente Trump Espero que isso se espalhe pelo mundo Para que os conservadores não tenham sua voz calada Por último Eu deixei aqui Tivemos uma notícia Da revista Veja Que pegou uma foto De um dos caminhões Que estavam nos protestos A favor do presidente Dizendo que a extrema direita brasileira Estava se utilizando de símbolos nazistas E focaram em uma bandeira Que representa alguma coisa Para a Ucrânia Tá certo? Ele fala que era de movimentos Neonazistas ucranianos Mas vocês vão descobrir Agora o que significa a bandeira Carta à embaixada da Ucrânia No Brasil ao diretor da redação da Veja No dia 26 de março de 2020 A Veja publicou o artigo Manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista Tem até bandeira neonazista No qual foi feita uma tentativa arbitrária E subjetiva de interpretar o significado Dos símbolos históricos e estatais ucranianos Inserindo-os deliberadamente Na conjuntura das discussões internas brasileiras A embaixada da Ucrânia no Brasil Categoricamente refuta A maneira tendenciosa e leviana Como o artigo mencionado foi intitulado Aproveitando o direito de resposta Consideramos que os valores De liberdade de expressão e da imprensa Que as nossas nações compartilham Não podem ser usados Para a depreciação dos símbolos oficiais e históricos Bem como denegrir a imagem de um país Parceiro estratégico do Brasil Gostaria de lhe informar que para milhões de ucranianos Tanto na Ucrânia como até mesmo no Brasil A bandeira rubro-negra Simboliza a nossa terra E o sangue de nossos heróis Derramados pela liberdade Independência e soberania da Ucrânia Essa bandeira foi usada desde o século XVI Pelos cossacos ucranianos Nas lutas contra invasores estrangeiros E por isso durante o século passado E no começo do século XXI Virou o símbolo de luta dos ucranianos Contra a ocupação A ocupação, chauvinismo e imperialismos russos O tridente é o brasão oficial do nosso estado Desde a época do príncipe Volodymyr Que levou o cristianismo para a Rus de Kiev No ano de 988 E simboliza a Santíssima Trindade Esses são os verdadeiros significados Da bandeira histórica e do brasão da Ucrânia Cabe mencionar que no ano de 2015 Na Ucrânia foi aprovada a lei Sobre a condenação dos regimes totalitários comunistas E nacional socialista Ou nazista Na Ucrânia E proibição de propaganda de seus símbolos Por isso também O uso da bandeira vermelha e negra Do brasão da Ucrânia Tanto no nosso país como no Brasil Não tem nada a ver com o movimento neonazista Tal interpretação é manipulação predileta Da propaganda russa soviética Que continua a semear inverdades, ódio, xenofobia e antissemitismo Para enfraquecer a democracia nos nossos países Quanto aos movimentos de extrema direita na Ucrânia Não é difícil descobrir em fontes confiáveis Que os seus representantes juntos Conseguiram no máximo 1,5% a 2% do voto popular Nas últimas eleições presidenciais Nos anos de 2014 e 2019 O movimento setor da direita Que surgiu como reação Da sociedade contra a interferência da Rússia Nos assuntos internos da Ucrânia Virou o partido político Depois da ocupação Ilegal da República Autônoma da Crimeia Pela Rússia E começo da agressão da mesma No leste da Ucrânia Não apresentou os candidatos Durante as eleições parlamentares Do ano passado Acreditando no apelo da Veja Em sua biografia Em redes sociais como no Twitter Compartilhe verdades Peço que o senhor publique Essa carta E consulte a embaixada Sobre assuntos da história E da atualidade ucraniana Atenciosamente Assinado Rostislav Tronenko Embaixador da Ucrânia no Brasil Tá certo? Tá aqui Eu vou botar aqui Vocês estão vendo aí É essa a bandeira Que eles estavam usando Na matéria da Veja Dizendo que é um símbolo Neonazista Mentira É uma fake news A Veja está soltando Fake news Aí vai a nossa cobrança E aí senhor Alexandre de Moraes Quando o senhor fará Busca e apreensão Na redação da Veja Eles estão divulgando Fake news Comprovada pelo Embaixador ucraniano E aí Vai ter busca e apreensão Vai ter censura Vão bloquear As redes sociais Da Veja Ou só vale pra um lado Pro outro Não Não tem Não tem isso Porque é predileção Pra atacar Quem apoia o presidente Bolsonaro Infelizmente Estamos vendo Um STF Aparelhado Um STF Que tem predileção Por um lado Um juiz Que não é imparcial Que Deus abençoe O Brasil E que Deus abençoe Vocês aí E que seu dia Seja muito bom Tá certo? Um grande abraço E até a próxima